A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar No meu jeito de lidar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia Quando a poesia fez Quando a poesia fez fugir minha vida Você veio me contar Dessa paixão Por outra pessoa Mas não tem revolta Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Depois de caminhar sozinho Sobre pedras e espinhos Bem no meio do caminho Eu lhe encontrei Com muito amor do coração Trazendo a felicidade Que sonhei Eu gosto de você Preciso de você Comigo Além do seu amor Eu quero ser só seu Amigo Eu gosto de você Preciso de você Comigo Além do seu amor Eu quero ser só seu Amigo 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 Não vai embora Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora Não vai embora Não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora 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 Ou menos Não vai embora Mas mesmo Não vai embora A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Essa noite, quero te dar todo o meu amor. Toda minha vida, eu te procurei. Hoje, sou feliz com você que é tudo que sonhei. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. E o meu sangue perde por você. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Sou como você já sabe, amante latino. Eu gosto das mulheres da noite do fim. Mas se você me quiser, te levo comigo. E para toda vida te dou meu abrigo. E assim nós amaremos até sair o sol. E encontrarás comigo um pouco do amor. Só como você já sabe, amante latino. Eu gosto das mulheres da noite do vinho. Levo a vida sorrindo e sempre cantando. Eu não esquento a cópia se nem vivo chorando. E assim nós amaremos até sair o sol. E encontrarás comigo um pouco do amor. Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte. Eu sei que esse dia chegará. Mas quando será? Quando será? O dia da minha sorte. Sei que antes da minha morte. Eu sei que esse dia chegará. Quando eu estava na barriga da minha mãezinha. Sonhava com berço de ouro. Prauda de florzinha. Mas eu não sabia dos problemas. Que a família tinha. Morando apertada num bagaco. Na beira da linha. Minha mãe me olhou e disse. Como vamos sustentar? Mas meu pai respondeu pra ela. A sorte do menino vai mudar. Mas quando será? Quando será? O dia da minha sorte. Sei que antes da minha morte. Eu sei que esse dia chegará. Mas quando será? Quando será? O dia da minha sorte. Sei que antes da minha morte. Eu sei que esse dia chegará. Quando será? Quando será? O dia da minha sorte. Sei que antes da minha morte. Eu sei que esse dia chegará. Mas quando, quando, quando será? O dia da minha morte, o dia do dia da minha morte O dia da minha morte, o dia da minha morte O dia da minha morte, o dia da minha morte O dia da minha morte, o dia da minha morte O dia da minha morte, o dia da minha morte O dia da minha morte, o dia da minha morte O dia da minha morte, o dia da minha morte O dia da minha morte O dia da minha morte, o dia da minha morte 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 E o malandro te escrevia e logo já se via Ah, ah, de lorá, de lorá E até que ela chegasse ao motel de classe Ah, ah, de lorá, de lorá Dava um frio na barriga e pé pra muita briga Ah, ah, de lorá, de lorá E nos espelhos ela se despe Cansando os olhos no chacrete E o pessoal mapeou, repete Mas o verdadeiro fato está dentro do quarto Ah, ah, de lorá, de lorá Ele abre o seu armário e vê no calendário Ah, ah, de lorá, de lorá E se abraça em frente a ela o eterno corpo dela Ah, 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 de lorá, de lorá Desenhando na lapela a boca ao beijo dela Ah, 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 de lorá, de lorá Uma tigresa de unhas negras Píris cor de mel Uma mulher, uma beleza Que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos desta deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza Tudo que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no Fenetic Dancing Base Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba E Brigitte Bardot O sol nas bancas de revista Me enche de alegria E preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou Sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? Abre-te, és amor! Oh, compadre, mete o dedo na viola Oh, compadre, mete o dedo na viola Se segura no cavaco, o que tem é a mandiola Oh, compadre, solta o bicho e se estoura Pois o velho gavião está com as unhas de fora Oh, compadre, mete o dedo na viola Oh, compadre, mete o dedo na viola Oh, compadre, mas caíno não se engana Temos que ser mais fiel do que a fiel corindiana Oh, compadre, mete o dedo na viola Já tem mente alienada E mete o dedo na viola, compadre Quero que volte Não posso mais Há muito tempo que eu não tenho paz Não é verdade Que existe alguém O meu amor é só ter De mais ninguém Noites e noites espero Por você que não vem Cada minuto que passa Agora, meu Deus, o que eu faço agora Não era hora de me deixar Morena, você foi embora Eu fiquei a chorar Pimenta demais pro meu patapá O meu coração parou E até calou O meu sabiá Meu verso se apagou Desacreditou Tudo tão perto a mais Agora você quer voltar E eu é que vou aplicar Pimenta demais pro seu patapá Agora você quer voltar E eu é que vou aplicar Pimenta demais pro seu patapá Vai a perna da na A gente vai levando A gente vai levando Pra cama A gente vai levando A gente vai levando a gente vai levando, a gente vai levando essa gana A Lorientinha, pode crer, foi mó barata. Palhota, cara. Palhota, era uma palhota. Palhota, era uma palhota.